Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de a gente começar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo em relação ao movimento Black Lives Matter. É muito importante a gente se mobilizar para ajudar, então eu vou deixar na descrição de um vídeo links de como você pode ajudar. Vamos então falar do vídeo agora. No vídeo passado, eu falei sobre a minha história na computação e falei um pouco da representatividade das mulheres nessa área, ou falta dela. E aí o João comentou no vídeo um link muito interessante que fala uma espécie de teoria sobre por que tem tão pouca mulher na área. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco dessa teoria e também falar sobre como isso pode mudar no futuro. O link que ele me mandou vai estar aqui na descrição do vídeo também em inglês, se você quiser dar uma olhada. Historicamente, quando a computação estava surgindo, as mulheres tinham uma presença muito forte na área. Ada Lovelace foi a primeira pessoa programadora no mundo, lá no século XIX. A Grace Hopper foi uma das primeiras programadoras do computador Harvard Mark I que foi usado na Segunda Guerra Mundial e inventou o compilador. E se você não sabe quem é o compilador, eu vou explicar. O compilador traduz o código-fonte escrito pela gente numa linguagem que pode ser Python, Java e traduz para uma linguagem que a máquina consegue interpretar. Katherine Johnson e outras mulheres tiveram a sua história retratada no filme Estrelas Além do Tempo. Ela trabalhava na NASA como matemática e ela era basicamente um computador humano. E quando a NASA começou a usar de fato computadores, a Katherine acabou verificando os cálculos que os computadores faziam. E com isso ela ajudou a confirmar cálculos cruciais para viagens ao espaço. Margaret Hamilton criou o termo engenharia de software e trabalhou no desenvolvimento do software do Apollo 11, que levou o homem à lua em 1969. As mulheres tinham um papel e um impacto muito grande na ciência, na matemática e na computação no início. Esse gráfico aqui mostra a porcentagem de mulheres nos cursos de graduação ao longo do tempo. Como você pode ver, a ciência da computação em vermelho vinha subindo, junto com medicina, direito e física. Até que em 1984, esse número começou a cair. E é aí que entra a tal da teoria. Nessa época, nos anos 80, foi quando começaram a surgir os computadores pessoais, ou os PCs, na casa das pessoas. Nessa época, os PCs eram muito simples, não tinha internet. Mas tinha jogos. O computador era quase um brinquedo, você não conseguia fazer muita coisa com ele, mas você conseguia jogar. E o marketing desses brinquedos era completamente direcionado a meninos e homens, que nem Lego ou outros brinquedos de construção. E também nessa época, na mídia, no cinema, surgiu o conceito de nerd ou geek, que é aquele menino meio desajeitado, de óculos, super inteligente, que manja muito de computadores. Isso só reforçou esse preconceito de que computador está associado a meninos. Nos anos 90, uma professora do Carnegie Mellon, que é uma faculdade muito bem reconhecida de computação nos Estados Unidos, fez uma entrevista com alunos de ciência da computação, meninos e meninas. E ela viu que as famílias eram muito mais propensas a dar computadores para os meninos do que para as meninas. As meninas relatavam, por exemplo, que para usar os computadores, elas tinham que ir para o quarto do irmão. Elas não tinham seus próprios computadores porque as famílias não davam isso para elas. E isso tem a ver, de novo, com aquela noção de que computador é um brinquedo de menino. No início, ninguém tinha um computador em casa, então não tinha essa diferença entre os gêneros. E quando começaram a ter, foi só para os meninos. As meninas não tinham esse mesmo contato, tanto que nas outras áreas a curva continuou subindo. Teve até um relato de uma moça nos anos 80, que ela estava explicando que ela queria fazer computação, sabia disso, mas quando chegou lá na aula, ela percebeu que todo mundo já sabia muito mais do que ela e o professor esperava que ela já soubesse esse tipo de coisa. Mas ela nunca teve um computador em casa, então como é que ela ia saber? E aí, por causa disso, eu acho que o interesse masculino foi subindo muito mais e o feminino foi descendo. Essa moça que eu acabei de falar foi estudar linguística. Quando a gente pensa, de novo, nessa familiaridade com computadores, nos anos 80 isso era muito associado a jogo. A área gamer, ou pessoas que jogam jogos online, é muito dominada por homens. Quando eu estava na faculdade, em sistemas de informação, muita gente era gamer. Até as meninas também, muitas eram gamers, mas, de novo, em relação à quantidade de homens, era um número bem menor. Mas isso é passado. A minha geração já fez faculdade, ou está terminando agora, e não vai mais ser impactada com esse tipo de coisa. Porque a gente cresceu com computadores pessoais, PCs. Mas as gerações de agora crescem com o computador na mão, que é o smartphone. O acesso a esse tipo de tecnologia é muito mais prático hoje em dia. Você não precisa de um PC gigante para poder jogar um jogo. Você pode fazer isso na palma da sua mão. Mas não é só jogo. O smartphone te dá acesso a todo tipo de aplicativo. Isso pode despertar interesse em meninos e meninas. Igual. As crianças de agora crescem com a tecnologia. Elas usam todos os dias. Então, por causa dessa familiaridade maior de crianças com a tecnologia, meninos e meninas, eu acredito, isso é a minha teoria, que aquela curva que estava descendo de porcentagem de meninos em computação vai voltar a subir. Porque a desigualdade da propaganda e de que computador é só para menino não existe mais. Então, é importante a gente fazer a nossa parte para garantir que essa curva vai, de fato, voltar a subir, estimulando as meninas a aprenderem um pouco mais, a investigarem a programação, a tentarem entender como é que o celular que elas estão segurando funciona. E se você tem alguma dúvida sobre isso, se é uma menina e quer saber mais sobre o mundo da computação, pode falar comigo. Pode ser por aqui pelo YouTube, pode ser no Instagram. E comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha da minha teoria, você acha que faz sentido. Ainda tem um pouco de preconceito de mulheres na tecnologia e às vezes elas não são bem-vindas e sofrem o machismo, mas eu acho que dá para acabar com isso. Então, o nosso dever como mulher mesmo é insistir e fazer o que a gente quer fazer. Se for computação, ótimo. Se não for computação, também ótimo. Então, dá uma curtida aqui no vídeo, por favor. Comenta aqui embaixo o que você achou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!